Olá, Tempo Real, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Eli, boa tarde a você que nos acompanha nesta segunda-feira, feriada, onde 7 de setembro. Você também esteve lá no desfile olhando os bastidores da política. Correto, constatamos protestos e explicações por parte da representante do governo do Estado do Piauí e a vice-governadora Margarete Coelho, que também falou sobre filiações ao seu partido, ao Partido Progressista. Em tempo real. No lado da Marechal Castelo Branco, destinado ao desfile de 7 de setembro, civis, militares, autoridades e um grande público festejavam. É apenas um ato para que a gente possa exercer a nossa cidadania. Hoje, numa data tão importante que é o 7 de setembro, que é a independência do Brasil, e hoje a gente juntou com os concursados do Corpo de Bombeiros, que não foram chamados. O piauiense também está atento, que o piauiense também está indignado com essa crise política, com essa crise ética, contra essa roubalheira, contra essa corrupção. No palanque das autoridades, o governador Ovaletton Dias foi representado pela vice, Margarete Coelho, representado no desfile e na resposta aos protestos. A vice-governadora considerou normais os protestos paralelos ao desfile cívico-militar de Teresina. Para Margarete Coelho, representam o fortalecimento da democracia no país e no Estado. Completamente democrático. Democracia é isso, é possibilitar que todos participem e que todos se manifestem. Principalmente, como nós vemos aqui, um manifesto respeitoso, firme, veemente, mas respeitoso. Então, isso é muito importante. Isso é democracia madura. Margarete Coelho, ao lado do secretário Fábio Abreu, também falou de filiações partidárias. E até convidou o deputado Fábio Abreu para trocar de partido. O PP está convidando muita gente para se filiar. É um convite, mas a gente está, também, por outro lado, procurando fortalecer o PTB para essas próximas eleições. Estamos na busca de novas filiações, organizar o partido para termos essas novas filiações. Nós vamos ter filiações muito importantes em todos os municípios do Piauí. O PP vai terminar esse ano com filiações muito importantes e se preparando para oferecer para a sociedade um grande cardápio, vamos dizer assim, de nomes para que possam escolher. Nós vamos oferecer os melhores nomes, cumprindo a obrigação que o partido tem de ser o primeiro filtro com relação à ocupação de cargos públicos. Trazer nomes que a sociedade possa escolher com tranquilidade, nomes de ficha limpa, pessoas que têm realmente o que oferecer. Bem, Elivaldo, e a representante do movimento Vem para a Rua também vai se filiar. Correto, ela me confirmou, inclusive, pessoalmente, ela já se filiou, filiou ao Democratas. Opa! A convite do presidente do DEM de Teresina, o vereador Antônio José Lira, ela confirmou a filiação. Eu perguntei para ela se estava associada a candidatura no próximo ano, ela disse que não. Por enquanto, ainda não está. Mas a filiação representa exatamente a condição de elegibilidade, ou seja, de estar participando também das eleições do próximo ano aqui na capital. E está aí disponível, não é? Exatamente.